É, Báscoa 3, para o outro. Como dizem todos vocês, Senhor? Alô, você quer ser básico? Se eles vão lá com o Senhor? Alô, e nós? Rebora! Já deu um ano que tem que tomar Tem que descer da casa do velho Todo e todo o que vai passar Deus vai se montar da maneira que Ele é Óbvio, meu filho Deus é e a força do velho O divino Senhor é uma dor Eu é que isso é a mudança Jesus vai se montar Deus vai se montar Deus vai se montar Ele vai se montar E a voz é de novo Mas o rei é tão, eu vou te mostrar Oh, 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 oh Se você vira pra casa, não vai pra rua Não vai pra prazer, não vai prazer E essa nova, não vai prazer, não vai prazer E essa nova, não vai prazer, não vai prazer O rei é que Deus é sabendo Nada é ter um ar é assim Deus vai te ouvir, não fique sorreiro Ora, meu filho, eu tenho a força do meu O rei é que o Senhor não aguento Ele é que o Senhor não vai prazer Eu te voltei, te voltei E você foi ao meu lado E a água é que o anjo Ele é que o Senhor não vai prazer Olha, meu filho, eu tenho a força do meu Eu te voltei, te voltei, o Senhor não vai prazer E você foi ao meu lado E você foi ao meu lado Eu te voltei, te voltei, o Senhor não vai prazer Agora, a água é que o Senhor não vai prazer Agora, parte do mal Ele é que eu tenho a força do meu Eu te voltei, o Senhor não vai prazer E agora, parte do mal Ele é que eu tenho a força do meu